Ereções matinais. Ereções matinais é um mecanismo que é liberado aí no seu organismo para manter a qualidade do seu órgão, manter elasticidade, oxigenação, vascularização e também qualidade nas hastes de sustentação para manter uma ereção rígida, firme e potente. O que faz essas ereções acontecerem? É quando você está dormindo, bem no seu sono REM, que é o momento em que o seu corpo repõe tudo o que ele perdeu durante o dia, energia, hormônios. E nesse momento do sono REM, existe o disparo de testosterona em grande escala e também o disparo do óxido nítrico em grande escala. E essa ereção matinal acontece porque, simultaneamente, aconteceu um pico de testosterona e um pico de óxido nítrico. Para quem não sabe, a testosterona é o aumento do libido, da disposição e o óxido nítrico é aquele que dilata às vezes e faz o fluxo sanguíneo passar em grande quantidade. Então, se você está com muita testosterona e muito sangue no seu órgão, significa que você vai ter uma ereção matinal. E matinal por quê? Esse sono REM acontece por volta das 3 da manhã. Por isso que suas ereções sempre acontecem na madrugada ou bem de manhãzinha. Você acorda aí com o órgão duro. E um homem saudável, que tem um órgão de qualidade, potência, ereções boas, ele tem, em média, 4 ereções por noite. E esse número serve para você estar avaliando aí a qualidade do seu órgão, se ele anda bem ou se ele anda mal. O fato dessas ereções estarem acontecendo ou diminuindo a quantidade de vezes em que ela acontece é um sinal positivo ou negativo. em relação ao seu órgão. E se está diminuindo, ligue o seu pisca-alerta. Eu vou trazer aqui alguns motivos que fazem essas ereções diminuírem as vezes em que elas acontecem. E se isso está acontecendo, você pode procurar um especialista ou procurar reverter a situação. Porque o correto é ter, em média, 4 ereções matinais. A primeira delas, a queda na testosterona. A testosterona, ela é produzida no testículo. E o envelhecimento por idade, o falecimento testicular, acaba diminuindo essa produção drasticamente. É onde você não vai ter as 4 ereções matinais. E esse número vai diminuir. Dois, problemas cardiovasculares. A ereção está ligada diretamente ao fluxo sanguíneo dentro do órgão. Então, se você tem as veias do seu organismo comprometida, cheias de placas de gordura, danificadas, com problemas, certamente esse fluxo não vai circular do jeito que deveria. E chegar sangue na quantidade necessária. Por isso, você não vai ter as ereções matinais de acordo com o número adequado. Você vai ter bem menos ou vai cessar essas ereções. Três, não ter o sono REM. O sono REM, ele é o momento que acontece essa reposição dentro do seu organismo. E é nesse momento que o pico de testosterona e óxido nítrico pode acontecer. Para as ereções acontecerem também. E se você não dorme bem, se você dorme muito tarde, você não vai ter o sono REM. Se não tem o sono REM, não tem reposição. Se não tem reposição, não tem ereção matinal. E quatro, estresse e ansiedade. O estresse e ansiedade libera altos níveis de cortisol e adrenalina no seu organismo. Tensionando toda a musculatura e atrapalhando o seu sono. E isso afeta diretamente o sono REM. Se você não tem o sono REM, voltamos àquela lógica. Não tem o sono REM, não tem reposição, não tem reposição. Não tem testosterona, não tem óxido nítrico e não tem ereção matinal. Isso é ereção matinal. É dessa forma que ela acontece. E é esses motivos que fazem elas pararem de acontecer. Você sabia disso em relação às suas ereções matinais? E agora diga aí nos comentários, você está com as suas quatro ereções em dias ainda? Ou já caiu um pouco essa quantidade? Diga aí nos comentários para a gente complementar essa informação e deixar esse vídeo bem rico, bem detalhado para quem assistir sair bem informado. Um grande beijo, te encontro no próximo vídeo. E não se esquece de deixar aquele super like e se inscrever no canal. E se você pode, seja membro para você ajudar o canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.